A manchete é, no próximo 7 de setembro, os bolsonaristas irão às ruas e pela última vez. É o que disse o Bolsonaro. Convoco todos vocês agora, para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Por que será a última vez, né? Será que é porque o objetivo dessas manifestações terá sido cumprido? Nesse finalzinho de julho de 2022, acontecem as convenções partidárias. É, os partidos vão decidindo aí quem são os seus candidatos, vão oficializando a coisa toda. E chegou a vez do Partido Liberal, chegou a vez do Partido do Bolsonaro. Meio comíncio, meio culto evangélico esse evento aí. Bolsonaro presidente, Braga Neto vice, essa é a chapa. Esse evento também serviu para que Bolsonaro nos contasse suas agruras, seus sofrimentos, sua dor. Como é difícil, como é difícil ficar num hotel com apenas três estrelas. Lembro de uma passagem por Cuiabá. Cheguei arrebentado no hotel, talvez três estrelas. Estava tão cansado que não conseguia dormir. Esse homem sofrido, esse homem que aceita se submeter à austeridade de um hotel de três estrelas. Ele é um herói, ele é um mito, mas ele não pode governar o Brasil sozinho. Ele precisa de aliados, aliados tão valorosos, aliados tão honestos, tão puros quanto ele. É, coração puro. Ele é um escolhido de Deus. Ele é um escolhido de Deus. Esse homem tem um coração puro, limpo, além de ser lindo, né? Mas é meu. E puros também são os corações dos aliados, tipo Arthur Lira. É o Arthur Lira, que a essas alturas é o cara que manda no Brasil. O Bolsonaro teve que conceder pra esse cara muito poder, muito dinheiro. Tudo pra que a nobre raba do Arthur Lira permanecesse sentada sobre uma pilha lá com mais de 100, quase uns 150 pedidos de impeachment a essa altura, né? Olha, não dá pra discursar sem enaltecer o Arthur Lira. O Bolsonaro não pode cometer essa gafe. Arthur Lira o sustenta no poder. Eu sei que a figura mais importante hoje aqui sou eu. Mas se não é o Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas, não teríamos chegado a esse ponto. E nisso o Bolsonaro tá absolutamente certo. Não tem jeito, não dá pra deixar de dar razão pra ele. Acontece que pra continuar no poder, o Bolsonaro, ele identifica dois caminhos. O primeiro caminho é o do voto. O segundo caminho é o da força. Nesse evento ele trabalhou, nos dois sentidos, trabalhou com as duas hipóteses. Em nome do voto, ele disseminou o pânico moral de sempre. Sabe como é que é, né? Ou o Bolsonaro fica no poder, ou as nossas criancinhas estarão em risco. É, aborto, drogas, perversidade. Só ele, só esse grandioso homem de família, que troca uma esposa tão logo ela acumula rugas no rosto, só esse grandioso homem de família pode nos salvar. Esse mesmo cara que quer legalizar as drogas no Brasil. Será que esse cara sabe quanto sofre uma mãe quando um filho se entrega às drogas? Será que ele sabe o sofrimento dessa mãe com essa criança no mundo das drogas? Esse mesmo cara que, em decreto de 2019, além de querer a desconstrução da heteronormatividade, criou o que se chama ideologia de gênero. Com isso, emboscar nossos filhos e netos, a partir dos cinco anos de idade, dentro da escola, para estimulá-lo ao sexo desde essa idade. Mas, isso não é papel de alguém que quer o bem do seu povo. Não teria aqui adjetivo para qualificá-lo nesse momento. Quem sabe num debate, caso ele seja presente. Ainda trabalhando pelo voto, o Bolsonaro dedicou alguns minutos, alguns longos minutos, foi chato, ao eleitor jovem. E não é para menos, tá? Tá aí, ó, tá aí na manchete. A campanha do Bolsonaro tá mirando nessa fatia do eleitorado e faz tempo. Por quê? Porque ele sabe que ele tá mal nesse segmento. Eu quero me dirigir àquele jovem de esquerda que fala que é bacana o outro lado. Esse jovem de esquerda, como quase todos os jovens, tem um telefone celular. Dizer para esse jovem de esquerda que o seu candidato prega o controle social da mídia. Diz que quer regulamentar as mídias sociais. Dizer para esse jovem que país, como Coreia do Norte, Cuba, A internet foi acessada para você ver conteúdos do governo. Você não tem liberdade. Você quer perder a sua liberdade nas mídias sociais? Esse jovem quer perder a sua liberdade nas mídias sociais? A nossa imprensa quer ser controlada por esse outro governo? Por pior que sejam algumas matérias contra a minha pessoa. Eu entendo como liberdade. Mesmo sendo injusta, na maioria das vezes, é essa matéria. Pior que uma imprensa trabalhando mal é uma imprensa fechada. Jamais defenderei o fechamento da mídia no Brasil. E pelo voto isso foi tudo o que ele fez. Só que aí resta o segundo caminho para a manutenção do poder, o caminho da força, o caminho do golpismo. E aqui a gente precisa retomar algumas informações que são importantes para entender esse plano que já está em execução. Vamos lá. Primeiro, o Bolsonaro convence a sua base de que as urnas são fraudadas. Nisso ele está trabalhando faz tempo. Aí depois ele põe essa gente muito indignada com a supostíssima fraude das urnas. Ele põe essa gente na rua. Põe essa gente para protestar. Aí o que acontece? Essa gente promove o caos. Tumultua o país e inviabiliza a realização de eleições. Que indícios a gente tem para concluir que a intenção é essa? Bom, ouve aí o Bolsonaro de uns meses atrás. Não preciso aqui dizer o que eu estou pensando. O que você está pensando. Você sabe o que está em jogo. Você sabe como você deve se preparar. Não para o novo Capitólio. Ninguém quer invadir nada. Mas para nós sabemos que temos que fazer antes das eleições. Agora, dá uma olhada nesse artigo aqui do Hélio Gaspari. Adiar a eleição e prorrogar mandatos é o sonho dos sem voto. Nesse artigo, o Hélio Gaspari ressalta que as chances de fazer isso dar certo são muito baixas. Só que ele também alerta para o fato de que dentro do Palácio do Planalto fala-se abertamente em promover o caos para adiar a eleição. Aí os mandatos seriam prorrogados. Presta atenção no plural. Mandatos. Bolsonaro, deputados, senadores. Muita gente ganharia com isso. E o dia marcado para tocar o terror seria, adivinha, 7 de setembro. E é aqui que a gente volta para o momento mais sinistro da convenção do Partido Liberal. Nós somos a maioria. Nós somos do bem. Nós temos disposição para lutar pela nossa liberdade e pela nossa pátria. Convoco todos vocês agora. Para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez. Isso foi uma ameaça. Uma ameaça contra você e contra o seu direito de votar. As más intenções estão na cara. Mas quando tem gente muito mal intencionada no poder, ainda resta a esperança de que essa gente também seja muito incompetente. E talvez eles sejam. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí. pixmeteoro.com Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.